Olá Flaviano, estamos com o DCP-O-Matic aberto aqui, estamos no Linux, mas podia ser PC, Mac, programa de código aberto, vamos começar criando um novo projeto de DCP, então vou colocar aqui só o nome do meu filme, vou colocar aqui nessa pasta, e ele vai criar já lá dentro uma pastinha com as coisas. Poderia usar um template pronto aqui, mas vamos fazer tudo na mão aqui para ficar mais completo. A primeira coisa aqui que teria para fazer, você poderia começar a adicionar materiais, vídeos, áudios, legendas e tal, mas vamos começar configurando o DCP para ter certeza que a gente está fazendo ele do jeito que a gente quer. Então aqui tem um nome, que é o mesmo nome que a gente colocou lá, mas ele também vai criar um nome feioso aqui, que é um nome padrão, que tem uma série de informações que ajudam até o projecionista mesmo a saber os detalhes daquele DCP. Legal. Então pode deixar esse nome grandão aqui, é importante, dá até para complementar com outros detalhes, dependendo, que podem ajudar a garantir que o projecionista vai projetar o seu filme certo. Dá para ver já que tem a data ali, a resolução, fala um pouco mais mais difícil. Vamos lá. Bom, primeiro é o nome mesmo, esse aqui é o tipo de conteúdo, né? FTR aqui é de feature, que seria uma longa-metragem. Como aqui a gente vai fazer um outro tipo de conteúdo, eu inclusive já vou trocar aqui de longa-metragem. Poderia colocar curta-metragem, ele vai fazer como se fosse short, mas na verdade isso aqui como é um teste, eu vou colocar como teste. Isso aqui é legal porque lá no nosso projetor os conteúdos iguais vão estar juntos. Então os longa-metragem estão em um lugar, os curtas em outro, os testes em outro, é bom para na hora de procurar o conteúdo saber. Esse F aqui é de flat. Basicamente, o DCP tem duas janelas, a janela flat e a janela scope. A gente já vai escolher isso aqui embaixo, aí eu já falo um pouquinho melhor de cada um desses formatos. A janela, no caso, é a resolução ali, como ele aparece na tela. A janela, ela é a proporção da imagem, da altura com a largura, tá? Então, só não é exatamente a resolução porque eu tenho a mesma proporção para diferentes resoluções, tá? O DCP pode estar em 2K ou em 4K, né? E tanto 2K quanto 4K usam as mesmas proporções, flat e scope, tá? Aqui é exatamente a resolução depois, né? Se é 2K ou se é 4K, aí a data, como você falou, que é muito importante para a gente saber qual, né? Não confundir um DCP com o outro, basicamente. Aqui o tipo de DCP, então esse aqui está no DCP Interop, né? A gente vai trocar isso também, esse padrão do Interop, para o SMPTE, tá? Esse padrão Interop, interoperacional, é o primeiro padrão que existiu, existiu numa fase, vamos dizer assim, de transição, tá? Hoje em dia, recomenda-se que todos os DCP sejam feitos nesse padrão mais novo, mais completo, mais moderno, que é o SMPTE. Então, já coloquei aqui o padrão e esse OV é de Original Version, né? Versão original. A gente vai fazer depois um outro que a gente não vai fazer, assim como a gente colocar a legenda nesse aqui. Então, esse aqui que é o primeiro que a gente vai fazer, ainda sem legenda, a gente vai colocar como versão original. Legal. Então, nesse primeiro teste, o que a gente vai fazer assim? A gente pegou um trechinho de filme, um minuto mais ou menos, um minuto e pouco. Esse trecho tem uma parte que é trilha sonora e uma parte que é fala, para a gente justamente pôr a legenda aí na segunda vez. Perfeito, exatamente. Aqui a gente, nessa demonstração, não vai fazer o DCP encriptado, porque teria as outras complexidades. E a gente, nesse caso aqui, vai trabalhar com o rolo único, tá? Então, eu poderia ter diferentes arquivos para diferentes partes do meu filme. Como aqui a gente está fazendo um conteúdo razoavelmente curto, um teste, não faz sentido quebrar isso em diferentes partes. Mas, quando a gente está fazendo um longa-metragem, às vezes vale a pena você dividir o seu conteúdo em vários pedaços. Isso te permite ter pedaços que são mais fáceis de administrar, de lidar. Se você tem que resolver um problema com alguma parte do filme, você troca só aquele rolo, não tem que trocar o filme inteiro. Então, tem uma série de vantagens práticas, de dinâmica de trabalho, quando você trabalha com o seu material dividido em rolos. Mas, isso faz fazer sentido mais quando é um conteúdo mais longo, como um longa-metragem. Mas, aí, um rolo clássico, por exemplo, ele seria, tipo, um arquivo dividido pelo tamanho do arquivo, ou por alguma cena, ou... Pode ser uma perdida, Flavião. Então, isso aqui, na verdade, é uma herança do sistema em que a exibição era feita com um rolo de filme mesmo, da película, em que o tamanho do rolo tinha uma limitação meio física mesmo. Cada rolo de película tem mais ou menos uns 20, 22 minutos. Então, esse é o normal com que se trabalha na indústria de longa-metragem. Mas, no DCP, como é o formato digital, você não tem nenhum tipo de limitação dessa. Você poderia ter uma limitação por... muito curta, né? Você poderia ter rolos de 10 minutos, 2 minutos, ou um rolo único em uma longa-metragem de 3 horas. Também você pode ter. O DCP Omet, que ele permite você colocar arquivos de diferentes tamanhos, diferentes durações, para representar cada rolo, ou você pode forçar com que ele faça rolos, divida o seu material em rolos de um certo tamanho. Isso aqui pode ser útil, por exemplo, quando o único HD que você tem, ou o seu pendrive, está em uma partição de arquivos, que só permite arquivos de até 4 GB, por exemplo. Você pode forçar ele a ficar em pedacinhos de 4 GB, para você conseguir colocar no seu HD, no seu pendrive, independente do formato de arquivo deles. Inclusive com o FAT, o FAT32, que tem limitação de 4 GB. Aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar com rolo único, porque também vai ficar com tamanho pequeno, porque é um vídeo curto, né? Só para a gente ver o que é. E para cortar a metragem, também tranquilo trabalhar com rolo. Nossa, com certeza, com certeza. A recomendação é que, a não ser que seja necessário para o seu workflow de trabalho, você trabalhe com rolo único. Claro, em projetos maiores, aí começa a ficar muito interessante trabalhar dividindo rolo. Bom, vamos lá. Aí, a gente vai escolher as opções agora do nosso DCP. O padrão DCP, ele tem dois tipos de resolução, 2K e 4K, como eu estava falando. Aqui, a gente está partindo de um vídeo que é Full HD, na resolução dele. Então, não faz sentido aqui a gente fazer uma versão em 4K disso, porque a gente estaria criando toda essa resolução extra-artificialmente. Essa resolução não estaria de verdade lá. Por mais que você expanda o material, ele não vai ganhar qualidade com isso. Então, a gente vai fazer em 2K. O 2K, ele é muito próximo do Full HD, mas ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um pouquinho mais de pixels. E a outra coisa importante a gente escolher aqui é o tamanho da janela, né? Que aqui está como container. O DCP-O-Matic vai permitir que você escolha um monte de opções aqui, tá? Mas, é importante e muito recomendável que você tenha somente duas opções, Flat e Scope, tá? Então, o Flat, ele não é exatamente o 16 por 9, que a gente usa muito no vídeo, por exemplo, 1920 por 1080, né? Ou 1280 por 720, não, ele não é 16 por 9. O Flat, ele é 1.85, que a gente chama, tá? Então, ele é um pouquinho mais largo ainda, um pouquinho mais retangular ainda do que o 16 por 9. E o Scope é 2.39, é mais retangular ainda, é bem realmente uma inguição, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que o nosso conteúdo é muito próximo do Scope, né? Então, a gente vai usar a janela Scope, tá vendo que ele já alterou aqui a proporção para mostrar qual é a proporção. Conforme eu altero aqui, ele vai já, ali no preview, já mostrar. Por enquanto, tá uma tela preta, porque a gente não adicionou nenhum vídeo, né? Então, eu vou deixar no Scope. E aí, a taxa de quadros, também é outra coisa importante. O DCP trabalha com umas taxas de quadros bastante fixas também, né? O recomendável, em quase 100% dos casos, é trabalhar com a taxa de 24 quadros. Por quê? Porque essa é a taxa padrão no cinema, tá? Ele até dá a opção de você fazer o high frame rate, né? Com alta taxa de quadros aqui, 48, 50, 60. Mas isso aqui, vários projetores não conseguiram tocar, né? O 25 é uma herança do pau, né? Do padrão de cinema e vídeo usado na Europa, que é 25 quadros e não 24. Mas, em quase todos os casos aqui, a gente vai usar 24. E é importante sacar que esse 24 aqui não é o 23,976 que a gente costuma usar no vídeo. Assim como esse 30 aqui não é aquele 29,97 que a gente costuma usar no vídeo, costuma usar na captação de vídeo. Isso aqui é 24 real mesmo e é 30 real. E depois a gente vai ver qual consequência que isso tem. Legal. Acho que aí vale a pena a gente comentar então umas coisas. Que é, a primeira delas, se o material que vem na hora que a gente vai pôr o vídeo aí, se ele precisa estar em 24 ou não. E a segunda delas, a gente pode comentar umas de como o DCP funcionam nos quadros, os JPEG 2000 que aparecem aqui. Perfeito. Então, a primeira pergunta, o material precisa estar em 24 já, quando eu coloco aqui? Não. Um dos motivos da gente estar usando o DCP-O-Matic, dele ser um programa muito bom, é que ele vai conseguir lidar com quase qualquer coisa que você jogar nele. Ele vai adaptar o seu material a 24 e tentar fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que não destrua o seu material, de uma maneira que não danifique nem o seu áudio, nem o seu vídeo. Então, ele não precisa estar em 24, ele pode estar em 23,97, ele pode estar em 29,97, ele pode estar em 25. Ele vai conseguir fazer a conversão. Esse é um dos motivos pelos quais a gente está recomendando esse programa para todo mundo que queira fazer seu DCP. A outra coisa que você perguntou é sobre o... É, que quando você comentou que eles não são 23,97 e tal, é por conta dessa transformação desse formato, né? Para o JPEG 2000. Ah, do JPEG 2000. Frames inteiros, né? Exatamente. O formato DCP, ele não é simplesmente um formato de arquivo, né? Como, sei lá, um MPG 4, né? Ele envolve todo um empacotamento dessa informação para que isso possa ser lido por um projetor de cinema digital, né? Mas, ele também estabelece um formato de arquivo, né? Tanto para o áudio quanto para a imagem. Então, o áudio, ele basicamente é sem compressão, né? O LPCN, que a gente chama. E a imagem, tá? Vai num formato muito específico que é o JPEG 2000 frame a frame. Então, ele basicamente pega cada frame individualmente e codifica como uma imagem, né? Isso tem uma simetria muito grande com o sistema de trabalho da película, que também trabalha fotograma, fotograma. E também está por trás dessa escolha uma tentativa de fugir de codecs que poderiam ter direitos de uso muito caros, né? Que fazem os algoritmos de compressão que juntam um frame no outro, que usam a informação de um frame para criar o outro. Existia um medo da indústria do cinema de que eles pudessem cobrar, depois que o cinema começasse a usar esse tipo de algoritmo, que os detentores das patentes pudessem cobrar. Então, é um negócio frame a frame. O JPEG 2000 usa uma estratégia chamada Wavelength, que faz uns cálculos bastante complexos para que dentro de cada frame você meio que tenha as informações de diferentes qualidades dentro de um mesmo frame, de uma forma organizada. Qual que é a consequência disso? Muito legal, que é um dos principais fatores de ser escolhido esse sistema para o DCP. Se eu tiver um DCP em 4K e eu levar ele num projetor 2K, ele vai tocar. Ele vai extrair de cada frame só a parte 2K e vai descartar a parte 4K. E o inverso também, né? Se eu for num projetor 4K e chegar com um DCP 2K, ele vai tocar bonitinho, só aproveitando a informação em 2K que está lá. Então, ele permite que eu, de acordo com a minha condição de projeção, aproveite de cada fotograma somente a resolução necessária e possível de ser exibida. Legal? Então, ele tem dentro dele essas várias escalas, vamos dizer assim. Isso é uma das coisas principais para escolher esse formato. A taxa de dados aqui nós vamos deixar em 100, né? Se a gente quisesse, o 100 já vai dar uma qualidade muito boa, nada impede você de usar 150, 200, né? Mas chega um momento em que esse ganho que você vai ter já vai diminuir bastante. Também depende muito do seu material original, né? Se você quiser apertar também, baixar lá para 10, para 20, isso dificilmente vai danificar a sua exibição, né? Mas a gente recomenda usar no mínimo 50, tá? É um conteúdo normal, captado em Full HD, né? O 50 é legal. O longa-metragem, tem uma longa-metragem que vai ter um arquivão lá, o DCP dele vai ficar gigante, 250 GB não é comum, né? Então, o projetor está acostumado a receber uns monstrões, né? Aqui a gente vai fazer um conteúdo em 2D, né? Mas poderia marcar como 3D. Se a gente marcasse aqui, ele já colocaria também lá no nomezinho, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com 2D mesmo. E no áudio, a gente vai escolher aqui a composição de canais dele, né? Então, poderia ser estéreo, né? Não faz parte do padrão DCP, a versão mono, tá? Então, quando a gente tiver um conteúdo mono, a gente tem que encaixar ele numa versão estéreo, numa versão 5.1. Aqui a gente vai fazer uma versão com 6 canais em 5.1, né? Poderia ter aqui uma versão de 4, né? Seria semelhante ao... Bom, enfim. E aqui a gente pode usar processadores, né? Para transformar, se o nosso conteúdo original é estéreo, é transformar ele em 5.1, tá? Então, ele tem mais de uma estratégia de fazer isso, né? Ou que vai só distribuir o estéreo, joga no surround, som os dois no centro, joga a parte grave para o subwoofer, ou umas outras estratégias mais complexas que jogam com diferentes ganhos em cada canal, né? Depois, quem tem curiosidade, pode dar uma olhadinha no manual mesmo do DCP Onet, para ver as diferenças dessas várias estratégias. Mas a verdade é que todas elas vão tentar fazer uma mágica aí de transformar dois canais em 5.1. Nunca é perfeito isso, mas o resultado, em geral, é satisfatório, né? Agora, o DCP, o ideal é que ele vá para o projetor de cinema no 5.1, ou não? Ele pode ir como estéreo também, não tem problema. Também está dentro do padrão, pode ir como estéreo. Na verdade, a recomendação em geral é que ele vá do jeito que o seu conteúdo é, né? Que você não... Na hora de criar o DCP, não é a hora de querer inventar, de transformar o filme em 5.1, de querer mudar o áudio, né? Se ele está no padrão que é possível de ser tocado, e é comum. Há vários filmes que vão parar nos cinemas em estéreo, não é um problema, né? Bom, escolhidas as opções todas aqui do nosso DCP, vamos lá colocar os conteúdos. Vamos fazer esse DCP. Então, vem o lado de conteúdos. Aqui a gente vai adicionar, então, um arquivo. A gente vai colocar... Esse arquivo aqui, ele está em MP4, tá? Então, está no container MP4. Dentro desse container MP4, desse tipo de arquivo MP4, O codec que está dentro dele, você sabe qual que é, Flávio? Não, não sei. Boa pergunta. Talvez seja um H.264, alguma coisa assim. Deve ser o H.264 ou o X-Video. Tá. Mas acho que a graça do DCP o Magic também é que ele vai conseguir interpretar muitos formatos de codec, muitas coisas que você jogar aqui, ele vai conseguir lidar e transformar para DCP depois. Bom, na hora que a gente colocou o filme aqui, já uma coisa aqui, já apareceu a imagem lá, bacana. Inclusive, o DCP o Magic me permite reproduzir essa imagem e verificar já que ela está andando. Isso é ótimo. É uma outra grande qualidade desse programa. Bom, colocado aqui o meu vídeo, o meu conteúdo, porque ele tem vídeo e áudio, né? Na verdade, ele tem vídeo, áudio e legenda dentro desse arquivo, né? Eu vou agora fazer as determinadas opções de cada uma dessas coisas. Bom, ele é um conteúdo 2D. Eu não quero recortar nada da imagem, né? Eu poderia, por exemplo, se minha imagem tivesse barras pretas dentro dela, eu poderia usar isso aqui para recortar essas barras pretas, né? A gente vai ver já já que essa barra preta que tem aqui em volta não é da imagem original, tá? Eu poderia colocar um fade in, um fade out, né? Indo para o preto, né? Vindo para o preto, se eu quisesse colocar. Então, o programa também permite criar isso. Obviamente que isso aí vai ser criado, né? O programa vai ter que converter a imagem para inventar isso. E aí tem as opções de redimensionamento, né? Então, aqui acho que é uma coisa importante da gente falar. O meu conteúdo original aqui, ele está me falando, ó, o vídeo original tem 1920x818, tá? Então, ele seria como se fosse um 1920x1080, como se fosse um Full HD 16x9 normal, mas já cortaram a parte que não faz parte da imagem, né? Já cortaram. Ao invés de ter barras pretas, ele já está cortado. Se eu colocar para não redimensionar o meu conteúdo, ele vai usar o conteúdo exatamente no formato que ele veio, 1920x818 aqui no caso. Então, ele vai completar com barras pretas tudo o que é necessário para compor a janela DCP 2K em Scope, tá? Então, aqui, lembrando, a gente estava com um DCP, com uma janela Scope em 2K. A resolução do Scope 2K de DCP é 2048x858. Então, ele vai completar tudo o que falta com barra preta. A gente aqui não quer que tenha barra preta em volta da imagem inteira, né? A gente quer, em geral, a gente quer duas coisas. Primeiro, não distorcer a imagem, né? Não alargar a bola. Exatamente. Não alargar ela fora de proporção, né? E outro que a gente muitas vezes quer é que ela cumpre a maior parte da tela possível, né? Então, aqui, ele tem várias opções de mudança, né? Que podem, inclusive, distorcer a imagem, né? Para tentar ocupar toda a altura ou toda a largura, né? Eu posso até forçar que ele ocupe a janela inteira aqui, forçando que ele vá para um redimensionamento de Scope, mas aqui eu estou distorcendo a imagem, né? Não é o ideal. O ideal é que ele possa redimensionar, mas sem alargar, né? Sem mudar a proporção da tela. Então, quase 90% dos casos, mais de 90% dos casos, eu vou recomendar que a pessoa coloque o não alargar, né? Ele vai usar a mesma proporção da imagem interior, tá? Só vai crescer ela para ocupar ou toda a altura ou toda a largura. Aqui, nesse caso, a proporção do meu conteúdo não é exatamente a proporção do Scope. O meu conteúdo é em 235 e o Scope é 239, tá? Só que não precisa se ater a esses nomes, é só para, né? Então, vai sobrar um pouquinho que ele vai completar com tela preta mesmo, tá? Mas, em geral, é melhor fazer isso, manter a proporção da sua imagem, do que forçar ela, né? Distorcer ela só para ocupar o cantinho, né? Aqui ele permite também adicionar alguns filtros e tal, mas nós não vamos aqui nenhum, né? É mais quando o seu conteúdo é de baixa qualidade e você quer meio que enganar, fingir que ele não é tão de baixa qualidade assim, você pode tentar meter uns filtros lá, né? É uma coisa a se testar, né? E aí tem uma coisa importante aqui, que é a conversão de cor. O DCP, ele trabalha com um espaço de cor, né? As cores estão codificadas no arquivo num formato que não é muito comum, que é o formato XYZ. Não é o formato com que a maioria das câmeras trabalha, não é o formato com que a maioria dos arquivos que a gente está acostumado a mexer trabalha, tá? Então, ele vai ter que converter o seu filme para esse formato XYZ. Então, vocês precisam especificar qual que é o espaço de cor, né? Como que as cores do seu filme estão codificadas. Não é comum que todo mundo saiba em que formato que a sua câmera está trabalhando, que o seu arquivo final está trabalhando. Mas a maioria dos casos é um formato REC 709. Esses formatos, esses três primeiros aqui, o REC 709, o 601 e o SRGB, eles são bastante parecidos. Você usar o REC 709 ou o SRGB é muito pouco diferente, tá? Eu vou trocar aqui, a gente nem vai conseguir ver na tela, provavelmente, a diferença. A gente não vai conseguir ver a diferença, provavelmente. Ele muda um pouquinho nos tons mais escuros, mas a diferença é mínima, tá? A gente vai deixar no REC 709 aqui, tá? Só tipo de curiosidade, o P3 é o espaço de cor em que costuma-se fazer correção de cor e finalização de cor para cinema. Então, grandes filmes, longas-metragens, finalizadoras profissionais vão sempre trabalhar com, em geral, com o espaço P3. O REC 2020 é o formato mais novo que tem, né? É o formato da TV de ultra-alta definição. É um formato que ainda é um formato... Para onde se vai, chegaremos nesse formato, o REC 2020. Mas, hoje, ainda você nem consegue comprar um monitor que tenha essa qualidade. Então, você não consegue nem ver. Tudo que você for tentar fazer nesse formato, né? Só como curiosidade, por exemplo, se alguém gravou um vídeo lá em DSLR e finalizou nos programas mais clássicos, provavelmente ele vai estar em REC 709. Pode usar sem medo. Pode usar o REC 709 sem medo, que é o... E aí, o legal também do DCP Onet é que ele vai te dar aqui uma informação completa do que ele está fazendo. Também, para você ter certeza do que está acontecendo. Então, o vídeo original tem 1920x818, o formato dele, o original, é 235x1. Ele está sendo redimensionado aqui para 2014x858, mantendo a proporção original de 235. E aí, depois, ele está sendo completado com preto para caber na janela Scope, que é 2048x858. Então, esses pixelzinhos a mais aqui, 34 no total, 17 de cada lado, ele está completando com preto. E a taxa de quadros do vídeo é 24,000. Nesse caso aqui, o vídeo que a gente colocou e o DCP, ambos têm a mesma taxa de quadros de 24. Se aqui tivesse um conteúdo de outra taxa de quadros, 29,97, 23,976, ele já estaria aqui me avisando também, falando, olha, o DCP tem 24, o seu vídeo tem 23,976, então a gente vai ter que tocar o seu vídeo um pouquinho mais devagado, mais rápido. Com 1% de diferença e tal. Então, ele vai aproveitar os mesmos frames do seu vídeo, ele não vai misturar frames, ele não vai criar frames novos, misturando frames. Ele vai aproveitar os frames do seu vídeo e tocar com uma pequena variação de velocidade para garantir que vai dar certo. Quando você toca com essa pequena variação de velocidade, ela não é perceptível, é uma diferença completamente imperceptível. O único cuidado que precisa ser tomado é porque o áudio precisa ser adaptado para resincronizar isso. Então, mesmo com a diferença de 0,1%, que é a diferença do 23,976 e o 24, o áudio, depois de um tempo, vai perder a sincronia. Vai acabar se falando uma coisa longa. Exatamente, exatamente. Às vezes, num vídeo curto eu não posso fazer tanta diferença, em um minuto aqui a gente não perceberia, talvez. Mas a gente é muito bom para ver falta de sincronia. A gente consegue ver a falta de sincronia mesmo com um décimo de segundo, às vezes até menos. Então, num conteúdo, por exemplo, de um longa-metragem, vamos supor, de uma hora e meia, se a gente não fizesse esse ajuste, lá no final ia ter vários segundos de diferença, ia ficar inassistível no material. Então, por que também que a gente usa o DCP-ONET? Porque ele é um programa que consegue fazer essa conversão do áudio, já garantindo que vai manter essa sincronia. E ele também faz essa mudança de tempo do áudio, para manter a sincronia, sem mudar a afinação. Não vai ficar aquele... Com a voz, grava. É, aquela voz, acelerada, ele vai garantir que vai dar tudo certo. Então, aproveitado que a gente está falando de áudio, vamos lá ver o áudio. Nesse caso aqui, o nosso conteúdo original, ele tem seis canais. Só que o DCP, o programa, não sabe a que corresponde a esses canais. O primeiro canal é o canal direito, é o esquerdo, é o centro, é o surround. Então, o DCP, a gente tinha colocado lá nas opções do DCP, de fazer um DCP com seis canais. Lembra? Então, aqui, a gente vai ter que escolher o que vai ter em cada um desses canais. Então, aqui, vamos supor que no nosso conteúdo, a gente sabe que o primeiro canal, na verdade, não é o esquerdo. O primeiro canal é o centro. Então, aqui, eu posso marcar para cada canal do meu conteúdo original, onde ele vai parar no DCP. Então, o DCP, ele tem seis canais muito bem estabelecidos, que é esquerda, direita, centro. O low frequency effects, ou seja, o subwoofer, os efeitos de baixa frequência. Surround esquerdo e o surround direito. Então, eu poderia distribuir esses meus canais aqui por esses. Inclusive, eu posso botar mais de um. Eu posso pegar o meu canal 1 e jogar ele na esquerda, na direita e no centro. Poderia nem colocar esse canal aqui, o 2, nem usar. Então, eu vou fazer uma distribuição aqui, que é a que eu me lembro, que é esse material. O primeiro canal é o centro, depois é a esquerda e direita. E depois é o subwoofer, o surround esquerdo e o surround direito. Então, talvez por isso que seja melhor, na hora que você jogar o conteúdo aí, você ter os áudios separados, para que você tenha certeza que é perfeito. Perfeito. O ideal é você ter cada um dos seus canais de áudios separados. Aí você vai garantir, quando você colocar aqui, que você vai endereçar eles para o local certo. Aqui, dentro desse arquivo de vídeo aqui, a gente tinha seis canais. Eu já não lembro direito qual que era a ordem deles. Eu vou ter que voltar lá na minha finalização para lembrar como que eu fiz isso. Se eu tiver isso separadinho, bonitinho, no nome do arquivo, fica mais fácil. Ele também tem um sistema aqui de você ver esses níveis aqui. Então, isso aqui é uma coisa interessante. A primeira vez que você abre, ele calcula aqui, ele dá uma analisada no áudio. Isso pode demorar um pouquinho. Aqui mesmo num arquivo curto, ele abriu rapidão. E aqui tem os volumes de cada canal. Então, por exemplo, poderia até usando o próprio volume, tentar descobrir qual canal é qual. Então, por exemplo, é bem comum os efeitos de baixa frequência terem vários momentos em que eles estão completamente desligados. Que eles estão zerados. Estão embaixo do aqui do menos 70 dB. Ele já está mostrando em vermelho aqui alguma coisa. Falando, os picos estão em menos 0,7. Ele fala aqui também qual o tempo em que isso está acontecendo. Dá aqui a potência sonora e tal. A gente pode mexer no ganho. Porque ele, em geral, recomenda que o pico máximo fique em até menos 3 dB. Isso é um padrão. Não é que não vai tocar ou que vai estragar e tal. Mas é um padrão de volume. Então, aqui a gente vai fazer um acerto do ganho para ele ficar nesse nível. Depois que a gente abriu aquele gráfico, ele já está mostrando o pico em menos 0,7. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Só para ele baixar de 3 e parar de ficar vermelho ali. E parar de reclamar. Legal. Aqui, o meu arquivo original, ele também tem uma legenda dentro dele. Então, eu poderia marcar para usar legendas. Mas, nesse caso aqui, eu não vou marcar. Eu quero usar uma outra legenda que está em outro arquivo. Só que, se eu colocar agora uma outra legenda aqui, eu vou forçar que ela fique no DCP. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai exportar esse DCP sem a legenda. E, depois, a partir dele, a gente vai fazer uma outra versão com legenda. Para, na hora de tocar lá no projetor, ter as duas opções. A última coisa que a gente vai fazer aqui é a questão do time. Então, você pode... Dentro do seu arquivo, ele não necessariamente precisa já estar o começo e o fim exatamente onde ele vai tocar. Você pode, a partir daqui, estabelecer a partir de que ponto do arquivo ele toca e até qual. Você pode cortar o começo, cortar o fim. E, verificando aqui o tempo total que ele fica. Então, nesse caso aqui, nós estamos com um arquivo de 1 minuto e 19 segundos. Um pouquinho mais. Então, permite uns ajustes. Isso aqui é particularmente legal, porque o DCP Onetic, não só ele lida com vários formatos de vídeo, mas ele também lida com vários formatos de imagem. Então, eu posso pegar uma imagem, uma fotografia que eu tirei, um JPEG, um PNG, alguma coisa assim. Jogar aqui e fazer um videozinho. Transformar isso num DCP que dura 10 segundos, 20 segundos. Pode fazer um... O que você quiser, você simplesmente coloca aqui a duração daquele DCP. Então, isso é bom quando você, por acaso, quer fazer um DCP com imagens fixas. Fazer um teste, verificar como está a cor do seu filme. Por exemplo, você vai lá, exporta um frame, faz um DCP só com aquele frame, para ser super rápido a conversão. E, pum, já joga no projetor para ver como fica. Então, isso dá para fazer. Bom, aqui a gente terminou, já fizemos as opções do áudio, as opções do vídeo, as opções do DCP. Então, aqui agora só falta realmente criar o DCP. Então, na hora que eu terminei, eu venho aqui nas tarefas e vou mandar fazer o DCP. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele já tinha examinado o áudio e o vídeo na hora que eu coloquei os conteúdos. Ele está transcodificando, que é o nome que a gente usa em português, para converter de um formato para outro. Então, o meu formato original lá está num codec que a gente não sabe exatamente qual é, não lembro exatamente, mas ele está codificando para a JPEG 2000. Então, uma coisa que a gente vai notar aqui, o JPEG 2000 é aquele formato que a gente falou, quadro a quadro e tal. O que a gente vai notar aqui? Esse processo não é rápido. Isso aqui tem que ter paciência. Essa conversão para o JPEG 2000, essa codificação, ele é um formato de grande qualidade, ele é um formato que está com bitrate alto, a gente já colocado aqui 100 megabits por segundo, que é bastante. Os arquivos ficam grandes e ele é um formato complexo. A ideia dele é que ele é difícil de codificar, mas fácil de decodificar. Essa é uma das ideias desse codec JPEG 2000. A codificação dele é sempre meio lenta. Então, pode falar. Só para dar uma ideia para quem estiver assistindo, essa máquina que a gente está rodando é um i5. Então, a gente está rodando com 8 núcleos de processamento. Então, 4 mais o HT, mais ou menos essa velocidade para um vídeo de 1 minuto e 20, né? Que a gente está tendo. Só para a pessoa ter uma ideia de quanto demora para fazer essa. Isso é um vídeo de 1 minuto e 20 e a gente vai ter que acelerar o vídeo para vocês não terem que ficar esperando ele terminar tudo aqui, né? Quando você está fazendo um longa-metragem, você pode ter certeza que vai ficar muitas e muitas horas fazendo essa conversão. Então, já estamos vendo aí um dos motivos que incentiva que se trabalhe em rolo, né? Porque se você tiver que fazer um ajuste num rolo depois, você pode fazer só naquele rolo, entendeu? Você não precisa esperar converter, né? Se o seu computador não é muito parrudo, você pode ficar muitos dias, né? Eu, em geral, quando vou fazer, por exemplo, uma conversão de um curta-metragem, eu boto no marco e eu vou dormir, né? E deixo e várias vezes eu acordo e não termino. Porque é assim, dependendo do bitrate que você usa e da duração do seu conteúdo, pode demorar bastante mesmo. Demora bastante, a gente está falando de umas 8 horas. Ah, fácil, fácil. Pode demorar bastante mesmo. Você vê aqui mesmo, um videozinho de 1 minuto e 20, ele está fazendo a cerca de 1 frame e meio por segundo, ó. Depois de um tempo, ele começa a estimar a que velocidade ele está, né? Então, um frame e meio por segundo é bem lento, né? Está, sei lá, 20 vezes a menos, né? 15 vezes a menos do que a taxa de reprodução normal, né? Então, um filme de 1 minuto vai demorar no mínimo 15, aí. Nesse computador que tem 8 núcleos, né? Que é um 5, não é nenhum avião, mas é um bom computador. É. Agora, vamos aproveitar, então, enquanto ele está rodando aí. Claro que depois a gente acelera o video, mas, de repente, mostrar a estrutura da pastinha que ele gera ali. Legal. Só para a galera ver, porque o DCP-O-Matic faz uma estrutura de pastas, mas, na verdade, o DCP tem uma pasta específica. Que é essa que a gente vai levar para o projetor. Perfeito. Vamos lá, vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. Acho que você vai ter que subir uma pasta aqui. Tá, a gente mudou o nome na... É, é esse que a gente estava fazendo, esse aqui era um outro teste, né? Esse aqui, meu filme, meu DCP, é o que a gente está fazendo agora, né? Então, vamos olhar lá. O que ele tem no DCP, na verdade, isso é uma coisa interessante. Ele não é um arquivo, tá? Ele é um conjunto de arquivos que ficam em diferentes pastinhas, tá? O que ele tem? Ele tem uns arquivos aqui de log, uns arquivos de texto, né? Ele tem um XML, né? Um arquivo de informações, né? De organização de conteúdos. E aí, ele vai ter as diferentes partes do DCP nesse formato MXF, né? Media Exchange Format. O MXF é um formato genérico, né? Um encapsulador genérico que pode ter diferentes conteúdos aí dentro. Nesse caso aqui, esse MXF que a gente está vendo aqui é o do áudio, né? Então, o PCM aqui é o formato do áudio que está aqui dentro. E aí, já tem um nomezão feião aqui, que é importante para o próprio DCP fazer a verificação interna dele de que está tudo certo. Então, a gente vai criar esses nomes. Dentro dessas pastas, ele já deve estar criando os pedaços de codificação, né? Então, aqui. Vamos entrar na pasta de vídeo. Tem um outro MXF aqui, né? Que já tem um pouco uma cara de nome de DCP aqui, mas que é a imagem, né? Então, o formato 239, resolução 2K, 24 fênios por segundo, né? As várias informações aqui. E a gente está vendo aqui, ó, está crescendo o tamanho dele. Então, ele está lá transcodificando, né? E esse arquivo aqui está crescendo, né? Então, a pasta do vídeo está aqui. Aí, tem outros arquivos aqui. Esse aqui é um arquivo de check, né? Só de informação. Aqui o outro XML também de informação. Opa! Abri aqui sem querer. E depois, a gente olha no final aqui como é que ele... Isso. Como é que ele ficou? Vamos aproveitar. Vamos botar o pendrive só para a gente ver uma pasta no final. Ah, legal. Já como ela fica ali. Perfeito. A gente fez uns outros testes aqui só para já... Legal. Então, a gente fez uns outros testes, né? Vamos abrir um aqui sem legenda, né? Ou vamos abrir um com legenda para a gente ver como é que fica. Então, aqui, ó, ele vai criar depois uma pasta, tá? Com aquele nome feiozão lá que a gente viu, com aquele nome padronizado. Dentro dessa pasta, dá para eu jogar no projetor só isso aqui, tá? Posso levar só essa pasta no meu pendrive. Para o projetor que vai funcionando. Porque ela quer o DCP propriamente. Ela quer o DCP mesmo. O DCP é essa pasta e todos os conteúdos dela, tá? O que o DCP... O que compõe o DCP, então? É, um mapa de... Um mapa de... Uma lista de o que que tem, né? Um índice, né? E uma distribuição do que que tem, tá? Uma CPL, que é uma playlist. Basicamente, que está falando, olha, meu filho, pega esse vídeo, pega essa imagem, pega essa legenda, né? Você pode ter várias playlists dentro de um mesmo DCP. A gente não vai fazer isso aqui, mas é possível, tá? Aqui tem um J2C, ou seja, a imagem em JPEG 2000, tá? Esse J2C é a imagem. Esse PCM é o áudio, tá? Esse aqui é uma lista também, né? O packet list do DCP. E aqui tem também um outro MXF, que é o arquivo da legenda, né? Tá escrito ele sub, né? Então, na hora que eu carrego no meu projetor todos esses conteúdos aqui, ele usa esses arquivos de informação, esses XMLs, né? Esses vários XMLs que ele tem, para verificar o meu conteúdo e saber o que tocar, em que ordem, né? E onde buscar os pedaços, né? E aí estão aqui os conteúdos também. O vídeo, o áudio e a legenda, tá? Então, é, acho que é legal para as pessoas que forem fazer para isso. Elas, normalmente, estão acostumadas com um arquivo só que você vai levar, na verdade, agora você vai levar uma pasta. Exatamente. De vez no arquivo fechado. Essa pasta você pode pôr direto na raiz do seu pendrive, do seu HD externo. Você vai chegar no projetor, falar, tá aqui meu filme, né? E aí o projecionista vai fazer um processo que a gente chama de ingeste, né? Então, quando o DCP é tocado no projetor, ele não toca direto no seu pendrive, direto do seu HD. Ele vai primeiro ser carregado no servidor, que pode ficar direto no projetor ou pode ficar separado, né? Vai carregar nesse servidor interno, que é um servidor que depois o conteúdo vai poder ser lido a partir dele em alta velocidade, tá? Ele não vai codificar, não vai mudar o seu conteúdo de nenhuma forma, né? Ele vai simplesmente garantir que vai ser lido em alta velocidade. E nos casos em que você está fazendo material criptografado, é no servidor que acontece a decriptografia, né? A decriptação, como é que fala isso em português? É, descriptografia. É, do seu conteúdo. Então, aqui a gente está vendo, ó, ele aumentou um pouquinho a velocidade média aqui, né? Mas continua ainda, não fez nem metade do vídeo de um minuto, né? Beleza. Então, esse é o momento que a gente corta aqui o vídeo. E volta já, já. Vamos esperar aqui. Bom, Flávio, terminou aqui. É, terminou a tua descodificação, né? É, vamos... 19 minutos, né? 19 minutos, boa. É, vamos ver lá na pasta como é que ficou? Então, esse aqui, ó, agora aquela mesma pasta que a gente estava, né? Agora já criou uma pastona aqui com tudo, né? Aquele mesmo nome que a gente tinha dado, né? E, como a gente tinha visto, aqueles mesmos conteúdos. Então, 4 XML, né? Arquivinhos pequenininhos, né? De instrução. E aqui o vídeo ficou com quase 1 GB, né? E o áudio 70 MB, tá? Bom, eu poderia chegar, né? Porque assim, um vídeo de um minutinho já ficou com 1 GB de... Exatamente. Já dá para ter uma noção de proporção. É, fica grande mesmo, fica grande mesmo. Claro, dá para chegar lá e fazer o próximo com menos, né? Tanto que dentro do meu conteúdo original, não preciso fazer com tanto bitrate. Mas, né? É... Eu posso chegar para essa pasta aqui, então, né? Essa pastinha aqui, só ela. No meu pendrive, projetor, bum, vai funcionar. Uhum. É... Bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma outra versão desse mesmo filme. Só que com legenda agora. Isso é uma outra coisa muito legal para o DCP-O-Match que permite fazer. Que é reaproveitar os materiais que você já fez com o DCP. Então, aqui... Eu vou criar um novo DCP. Então, esse aqui já está feito, está tudo. Poderia salvar isso aqui como um projeto. Poderia salvar todas essas configurações como um template. Mas, eu vou fazer do zero porque... Uhum. Acho que é mais, né? Para mostrar de novo. Tá? Então, vou colocar aqui de novo o meu filme. O meu DCP. Com legenda. Vou deixar ali naquela mesma pasta. Ele vai criar a pastinha. Tô. Criou. Legal. Aqui, eu vou seguir o caminho ao contrário do que a gente fez da outra vez. Eu vou começar adicionando o arquivo. Uhum. Tá? E, na verdade, eu vou adicionar uma pasta. Não vou adicionar o arquivo. Tá? Vou adicionar uma pasta. Quando eu vier aqui, então, eu vou entrar aqui. Opa. Eu vou pegar essa pasta aqui direto, que era o meu DCP, e vou adicionar ela. Tá? O que vai acontecer aqui? Ele já reconheceu que é um DCP. Tá? Já está ali como se eu tivesse adicionado um vídeo, ele adicionou aquilo como se fosse um conteúdo só. Não é que ele adicionou separado, adicionou tudo como uma coisa só. Primeira coisa legal. O DCP-O-Matic funciona como um verificador também. Tá? Do seu DCP. Tá? Veja que essa janela que eu estou vendo aqui, ela é desse novo DCP que eu estou criando. Como eu ainda não mexi nas opções de janela, está, de repente, com um monte de coisa preta em volta. Isso é porque o meu DCP está com tudo isso? Não. É porque aqui eu estou nesse formato. Se eu colocar para não redimensionar, e se eu colocar lá o container scope, aí sim eu não está vendo exatamente como estava. Certo? E aqui eu posso tentar reproduzir esse conteúdo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, você lembra que quando eu estava vendo o vídeo original e botava para reproduzir, ele tocava. Agora eu estou botando ele para reproduzir e ele está ali, engastalhando. Está indo, mas está indo bem devagar. Por quê? Porque o formato do DCP é um formato pesado mesmo. A gente viu que ficou com um giga um vídeo de um minuto. Então, o seu computador, por mais que seja um bom computador, não está dando conta aqui de tocar ele em tempo real. Mas pelo menos está permitindo ver que roubou a conversão. Que as cores não estão erradas, né? O que eu estou vendo aqui é o DCP já. É, acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que for criar o DCP, porque no fundo, se você não tiver onde testar, você vai ter que chegar no cinema, pedir para testarem para você, a galera vai olhar, depois se der algum erro você vai ter que montar. Então, isso eu acho que dá uma segurança de você olhar e falar, putz, pelo menos aqui tem um filme. Aquele filme que eu fiz ainda está aqui. Por mais que não dê para ver ele em tempo real, perfeito. Ele aparece a legenda aqui também, né? Se tivesse a legenda já ia aparecer ali. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Nossa. Então, deixa eu parar aqui. É, dá uma atrasadinha para parar. É, porque ele está até realmente, né? É pesado para ele mesmo. Bom, aqui, então, eu adicionei o meu DCP, né? Ele é Sculpe, ele tem rolo único, ele é um teste. É CNPT, com certeza. Você viu que eu vou clicar nesse negócio, abrir de um DCP existente. Antes de eu mudar isso aqui de Interop para SNPTE, ele estava cinzinha, está vendo? Ele não me permitia, porque eu não posso usar um conteúdo de um DCP. SNPTE é um Interop e vice-versa, tá? Então, como eu estou fazendo um novo DCP em SNPTE, eu posso aproveitar o conteúdo de um DCP existente. Antes, isso aqui estava cinzinha, né? Então, agora eu vou marcar aqui que eu vou usar o conteúdo desse DCP. Na medida que eu marco isso aqui, ele já nem me deixa mais ter essas opções de redimensionar e nada, tá? Ele não me deixa mexer em mais nada. Eu estou usando o mesmo vídeo de um DCP existente. Para o áudio, eu vou fazer a mesma coisa. Tem que fazer separado, tá? Poderia colocar o vídeo de um DCP com um novo áudio, por exemplo. Fazer uma versão com uma dublagem, né? Não, aqui eu quero usar o mesmo áudio também. Já não permite mais eu fazer os ajustes aqui, né? E aí eu vou pegar esse mesmo vídeo, esse mesmo áudio do DCP existente e agora sim vou meter uma legenda nele, tá? Bom, aqui não tem opção nenhuma porque eu não tenho nenhum arquivo de legenda nesse DCP que é o que está selecionado. Eu vou adicionar um novo arquivo aqui agora, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o legenda em espanhol, né? Aqui eu estou usando um arquivo SRT, tá? Que é um formato bastante conhecido. Eu tenho muitos programas, inclusive livres, que permitem você criar, né? Usando... Criar legendas para o seu filme direto nesse formato. Você já usou outros formatos? Como é que é? Então, eu acho que eu tentei... Eu viro e mexe quando eu faço as legendas, eu uso um formato chamado ASS. Porque ele permite que você, às vezes, movimente o texto, já o que ele configure, né? Então, tem ASS, as outras que a galera faz com legenda colorida. Mas eu, para o DCP-O-Match, eu tentei e eu acho que ele não aceitou muito bem, assim. Eu acho que nesse caso é o melhor a gente simplificar e garantir que vai... Com certeza. Né? Garantir que vai funcionar. É, o SRT vai funcionar. O SRT é um formato bem neutro. Ele é basicamente só o texto e o tempo. Não tem qual a tipografia, não tem o tamanho, não tem se é grande ou pequeno. Se é colorido, não tem nada disso. Não tem se tem borda preta atrás, se tem sombrinha. Não tem nada disso. Ele é só o texto e o tempo. Não é um karaokê. Não é um karaokê. Mas, você vai ver que vai dar para configurar isso aqui também, tá? Então, aqui a gente colocou as legendas. É importante que esse arquivo de legenda, principalmente o que a gente está criando, a partir de um DCP que já exista, que ele não exceda o tamanho do DCP que você já tem, tá? Se você está aqui, por exemplo, a gente está fazendo um teste, a gente tinha legenda para o resto do filme. A gente teve que cortar isso antes para colocar aqui, senão ele ia falar, opa, peraí, você não pode usar uma legenda de três horas no mesmo DCP que só tem dois minutos, né? Então, ele pode reclamar acertando o tamanho e você ver isso. Bom, aqui, a partir do momento que eu coloco usar legendas, eu começo a ter um monte de opções, né? Veja que eu estou com esse arquivo aqui selecionado, né? na parte de legendas. Então, eu vou usá-las em legendas. A gente poderia queimar elas na imagem, ou seja, ia ficar preso na imagem. O grande problema de fazer isso, embora você tenha uma certeza absoluta que vai ficar exatamente com aquela cara que você fez, é que se você precisar fazer alguma modificação no conteúdo depois sem modificar a legenda, você não vai conseguir. Você vai ter que transcodificar tudo de novo, esperar horas e horas. Então, tem que pensar quando que vale a pena, quando que não vale a pena. A grande diferença é isso, né? Quem mais, ele vai ter que transcodificar o vídeo inteiro de novo para colar a legenda. E se não, se a gente usar só do jeito que a gente vai fazer aqui, ele não precisa transcodificar, né? Exatamente. Então, aqui você pode fazer uma série de ajustes de posição, né? Eu vou deixar o vídeo... Vamos ver se a gente consegue... Vou botar o vídeo aqui na posição em que tem falas, para a gente ouvir, para a gente ver como está ficando essa legenda lá. Eu acho que é logo depois, antes do cachimbo. Tá. Deixa ele tocar um pouco aí, né? Vamos ver se dá para fazer mais um aqui. Coitado, também estão exigindo aqui da máquina, né? Não é fácil tocar um DCP, e até por isso que os projetores de cinema digital são bem... São máquinas específicas, né? Vamos ver se a gente consegue interromper essa reprodução, né? Ele chega a um ponto que é até meio difícil de controlar, né? É, é, porque... A gente não conseguiu ainda nem parar aqui. Mas o legal é que, assim, já dá para ver que ele também reconheceu o assento, né? Tipo, isso é super importante, para ver se não... Acho que agora parou. Agora parou. Então, reconheceu os assentos, né? Então, aqui a gente poderia trabalhar o deslocamento disso, né? A posição disso na imagem, né? Se a gente quiser, a gente pode trabalhar o tamanho disso, né? Veja que na medida que ele vai tentando renderizar essas fontes em diferentes tamanhos, isso ainda mais fora de proporção, né? Isso vai... Pode ter pequenas distorções aí, né? A gente pode ter o espaçamento de linhas, no caso essa legenda aqui tem uma linha só, mas... Aí você pode estabelecer qual o idioma, né? Para poder... Esse é o espanhol. Aparecer isso. Hã? Espera. Ah, desculpa, esse é o espanhol. Se eu estivesse pegando a partir de um arquivo que tem várias legendas dentro, eu poderia aqui escolher qual stream, né? Qual dos fluxos que está a legenda que eu quero, né? E na verdade eu consigo fazer ajustes até mais ricos aqui, né? Na exibição eu posso ver aqui exatamente quais são as legendas, posso escolher uma tipografia para ser feita, eu posso incluir essa tipografia, inclusive, no DCP, né? O DCP permite que você inclua um arquivo de tipografia, um TTF, né? Com a tipografia que você escolheu. Isso é importante, por exemplo, se você vai fazer em outras línguas, né? Em línguas que usam ideogramas, né? E aqui na aparência você também pode escolher como que você quer que o projetor use, né? Como que você quer que ele... Como você quer que ele... Deixa eu ver aqui nessa bolinha, talvez, que eu mostro. Não, pera, não sei. Aqui. O que cor que você quer usar para a legenda, né? Você pode meter uma borda, né? Pode escolher, você pode fazer fade para as legendas, né? Então você pode, por exemplo, botar a legenda em amarelo e em uma borda preta, porque, sei lá, se você filmou todo branco, coisa assim. Você pode meter branco, né? Agora uma coisa, quando você põe um idioma ali, que você pôs o West, o espanhol, ele aparece na hora de escolher o projetista, na hora que ele vai escolher a legenda. Isso aparece de alguma forma? Olha como é que funciona. Ela deveria... Um dos lugares que isso deveria estar é aqui no nome, tá? Do próprio DCP, tá? Então aqui, deveria aqui colocar, tá? Que tem uma legenda em espanhol, tá? Aí isso vai aparecer para o projetista, sim. No nome do arquivo, tá? Mas essa designação que tem aqui do conteúdo, eu não tenho certeza onde ele aparece, cara. Até porque o que vai ser mostrado para você já vai variar com marcas de diferentes projetores, com marcas de diferentes servidores, tá? Então tem servidores que você vai conseguir ver mais ou menos, dependendo de quão barato é o projetor que você comprou, qual modelo do servidor, pode aparecer mais ou menos informações. Então aí nesse caso a recomendação é o mundo do seu filme já com uma legenda específica daquele festival que vai ajudar. Com certeza. O ideal, cara, é colocar inclusive no nome. Então aqui, o ideal seria fazer isso, né? Na hora que eu estou colocando o nome do filme, já colocar meu filme, meu DCP, né? Não precisa colocar meu DCP necessariamente, é só um aqui para facilitar para a gente, com legendas de espanhol, né? Aí já, pô, legal, já vai aparecer isso lá no nome do DCP na hora que o cara colocar no servidor, e esse nome aqui com certeza vai aparecer, tá? E aqui é isso, colocamos a legenda, acertamos a posição dela, tá? Tá tudo certo, deixamos para usar as legendas, o áudio e o vídeo estão marcados para usar um desse DCP aqui, né? Já na ordem que ele estava, né? Originais. E agora a gente vai, de novo, exportar esse novo DCP, tá? O que a gente vai perceber é que, dessa vez, quando a gente fizer o DCP, já terminou. Legal. Todos aqueles 19 minutos que a gente esperou da outra vez, para transcodificar, não teve, não teve aquilo, né? Foi, ele considera que demorou menos de um segundo, né? Então, vamos olhar lá nas pastas, ver o que aconteceu. Ele criou agora esse novo, uma nova pastinha, né? Tem lá o meu arquivo, né? E, olha só, olha que coisa interessante. Tem aqui aqueles mesmos 4XMLs, tem aqui esse MXF da legenda, de 300K, 370K, cadê o áudio e o vídeo? Cadê o áudio e o vídeo? Eu não sei de tal, eu vejo mais sei que a gente está tendo uma participação do cachorro aqui da... Com certeza. Que ele não vai aparecer no filme. Mas é legal isso, então, ele criou uma pasta de DCP só com a legenda. Ele cria uma pasta de DCP só com a legenda, e que, embora ele não tenha o áudio e o vídeo, aqui, ele está linkado no outro áudio e vídeo do outro DCP. Então, ou seja, na hora que você for ler o qual é o seu vídeo lá no HD, você leva as duas pastas. Exatamente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa pasta aqui, e essa outra pasta aqui do meu outro DCP. Posso também, é claro, pegar essas duas principais aqui, não preciso entrar lá dentro e pegar aquelas aqui. Eu levo isso aqui junto. Na hora que eu carregar a minha versão original e a minha versão com legenda, está vendo aqui? Essa é a VF e o outro era o original. Que era o original version. O original version. Então, a hora que eu levar esse DCP aqui, que é pequenininho, lá, ele vai, a partir desses nomes complexos aqui, dos hashes, dos arquivos e tal, vai saber onde pegar o áudio e onde pegar o vídeo. Então, muito rapidamente, eu já fiz uma nova versão do meu filme, com legenda, sem precisar transcodificar. E se eu quiser fazer em outra língua, era só somar outra legenda ali e fazer um novo DCP. E aí, eu levo pro projetor todos eles juntos, o projecionista carrega todos juntos, na verdade, o tempo de carregamento é basicamente o tempo de carregar um só, porque o que é pesado é o áudio e o vídeo, que tem uma vez só. E aí, na hora dele dar play, ele simplesmente escolhe, quero tocar esse, quero tocar o com legenda em português, de acordo com os nomes, vão ficar todas as playlists separadas lá pra ele. E tudo isso vai funcionar no projetor. Então, o ideal, o formato ideal de você mandar, é isso, você ter a versão original e ter as versões separadas, pra, se você precisar fazer alterações, você vai lá, troca a versão original e os outros, sem estragar a imagem. claro, se você tá mandando pra um festival na Eslovênia, o cara pediu o seu filme com legenda em inglês, ele não, você não quer correr o risco dele tocar o seu filme sem legenda, aí talvez seja o caso de você, tendo tempo pra testar, né, e tal, garantindo que tá tudo certo, podendo fazer isso com calma, vai lá, mete a legenda em inglês, queimada na imagem. Aí você tem certeza absoluta que o cara vai tocar com a legenda, com a legenda que você escolheu, com a cor que você escolheu, com o tamanho que você escolheu, tudo bonitinho, né, mas, a maioria dos projetores bons usados em bom cinema vai conseguir tocar as legendas assim, sem nenhuma dificuldade. É isso. Muito bom. E aí também, acho que, quem tiver dúvidas, pode dar uma fuçada aí também. Então, pra finalizar, qual recomenda, o programa de legenda que você recomenda? Pra fazer legenda, tem, acho que, dois programas que eu gosto muito, o Subtitle Edit e o Subtitle Workshop. Dois programas de código aberto, que são muito bacanas, que são estáveis. Outro também que tem, que você usa é o... Eu uso o Edsub, que roda no Dev, tranquilo e tal, mas ele tem que dar e ir salvando, porque pode ter um suspense ali de repente sair no meio. Ele é muito fácil de usar, mas é isso, tem que ir salvando pra garantir que... Mas acho que o importante é saber que tem ótimas opções com código aberto, né, pra usar, são programas super sólidos que dá pra fazer longa metade sem medo. Então, beleza. Beleza? Valeu aí. Valeu, galera. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.